Olá, agora são 9 horas e 30 minutos, bom dia. Guarda Municipal de Cidade da região metropolitana de Fortaleza prende homem comandado de prisão em aberto. Consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda será aberta nesta sexta-feira. É agora, no JC 24 Horas. Equipe do Getan da Guarda Municipal do Eusébio, na Grande Fortaleza, prendeu um homem com um mandado de prisão em aberto. Os agentes estavam realizando patrulhamento de rotina pelas ruas e avenidas da cidade. Após informações de populares sobre uma dupla suspeita agindo, os guardas abordaram dois homens e durante a checagem dos documentos foi verificado que um deles, identificado como Davi Pereira, estava com um mandado de prisão em aberto por conta do crime de tráfico de drogas e informação de quadrilha. No mesmo momento, foi dada a voz de prisão. O homem foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana do Eusébio para os procedimentos cabíveis e agora está à disposição da Justiça. Vamos saber o que é destaque no portal gcmais.com.br. Atenção, contribuintes. A partir das 10 horas da manhã desta sexta-feira, o contribuinte que entregou a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física poderá realizar a consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2023. Segundo a Receita Federal, o lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 5.138.476 contribuintes receberão R$ 7,5 bilhões. Todo o valor, informou o fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso. Para mais notícias, só acessar gcmais.com.br. A gente se encontra de novo no JC 24 Horas, no intervalo do Hoje em Dia. Até lá!